Não tem como parar mais De um mundo distante, flow visitante, viciado em viver Eu trampo constantemente, avante, preparado pra vencer E a cada instante, sobe o montante, quarto dígito é o cachê Autoconfiante, um pouco demais Errado ou errante, fluindo num som dissonante A milho no pique atacante, mas pra mim não é o bastante Eu sigo pensando no gigante, zero fazendo o levante Busco o trampo no incessante, preparado para tudo que derive Não tem como parar mais, eu comecei e não volto atrás Começou tudo, não tava lá, chegou agora e já quer brindar Vim de longe, recém cheguei, tinha nada, eu mesmo criei Pente afiada, eu nasci plebe, mas você errei Farsa até parecer fácil Sei o que eles fazem, mas não como eu faço Treblis e rimos fora do compasso Tipo Ronaldinho, nem olho, só passo Tirando o rona, metendo o golaço Tiro a camisa e corro pro abraço Ela quis um pouco mais que um amasso Vem que o low card te leva pro espaço De um mundo distante, flow visitante, viciado em viver Eu trampo constantemente, avante, preparado pra vencer E a cada instante, sobe o montante Quarto dígito é o cachê Autoconfiante e um pouco de amai Rain off jogando na minha cama, yeah Red alinha brincando, Red Bull cannons, yeah Daquela cadência que te hipnotiza, yeah Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Eu sigo pensando no gigante, yeah O zero fazendo o levante, yeah Busco o trampo no incessante, yeah Preparado para tudo que deriva, yeah